Música Música Gloire à Jésus, merci Seigneur, nous souhaitons bienvenue à Suen, à émission l'heure de la délivrance. Música Bien sûr, nous commençons maintenant la première soirée de remerciement, puisque nous sommes en période de Thanksgiving, nous avons des raisons pour nous remercier le Seigneur. Nous commençons par dire, nous bénissons le Seigneur pour la vie, parce que nous procurons la vie dans le même, l'être, le mouvement et la respiration. Música Certainement, nous avons des raisons pour nous remercier le Seigneur, pour la famille, pour la santé. Música Pas mis à vous qui mourir maintenant, nous n'avons pas d'un nombre, mais nous sommes encore en vie. Música Allélo Oui Seigneur, oui Seigneur Música Papa nous qui m'assure là, nous bénissons dans l'Ursa, nous remercions infiniment pour monter en vie à nous. Música Merci parce que vous avez préservé la vie, non ? Música Il faut qu'il y ait dans nous même la vie, l'être, le mouvement, la respiration. Música 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 o Senhor. Mas no momento nós invocamos a Deus o Péu sobre o telho que se dressa na estúdio a dar o nome de Jesus. Nós invocamos o nome de Jesus sobre o telho. Nós invocamos a plenitude do Espírito sobre o nome de Jesus. Nós invocamos o nome de Jesus sobre o Deus, sobre a vida toda a vida que já está abençada e que já está abençada. Nós invocamos o Senhor a tocar e vai viver no momento. Nós invocamos o perdão para o pécho. Perdão para o Senhor. Perdão para o fecho nós. Nós invocamos o gráce na nome de Jesus. Todos os convidados que vos teus façam a primeira audição, a primeira audição. Perdão para o pécho. Perdão para o amor, Senhor. Fim para o gráce na presença no nome de Jesus. Nós declaramos o semenses un semestre bené. Um semestre emplitado. Um semestre emplitado. Um semestre emplitado. Aleluya. Ó, com amor emplitado na nome de Jesus. Nós venimos ao nosso coração, nós celebramos a fé, aleluia, nós celebramos a autoridade, nós celebramos o poder, nós celebramos o que o grande Senhor, o grande por a força e a força por a vistas, nós adoramos ao Papa, nós convidamos a entrar no estúdio a Cunha no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. doido a todos os obrimos, ele manifestou as vozes e as obras aos filhos de Israélios. Ele termina a misericordia e combatia. Lá, a colar é riche em bonté, ele não conteste não sem cesse, ele guarda para sua colar a todos os dias. Ele não traiça para nos pecados, ele não punirá para nos iniquidades. Mas, tanto os seus são peregros de se lhe direm, tanto a vontade grande para os que lhe craigna, tanto a orientação do occidente, tanto a vontade de nós, nos transgressions. Como o Pérere a combateu e seus filhos, ele termina a combateu de seus que lhe craignais. Car de cel de qual nós somos formados, ele se lembrou que nós somos poussières. L'Homme, seus jovens, são como l'herbe, fleurindo como a flor de chão. Lorsqu'un vent passa sobre ele, ele não é o lugar que ele ocupa, ele não reconhece mais a mar. Mas a vontade de lhe termel durará jamais para os seus que lhe craignais e sa misérico para os filhos de seus filhos, para os que guardam sua aliança e se lembrou de seus commandos, para que eles acolhem. Lhe termel está a estabilado seu trono nos céus e seu rei domina sobre outras coisas. Ménissez-lhe termel, vocês, que são puissões em força e que exécutem seus ordens. En obéição à a voz de sua parola, ménissez-lhe termel, vocês, todas as armadas, que são seus servidores e que fazem sua volonté. Ménissez-lhe termel, vocês, todas as armadas. Ménissez-lhe termel, nós, Deus, todas as armadas. Pou relasyon sa que nou gê a ver o senyor Nen kwa pa proche de vantro nou kom pititu Nen kwa pa vimi avep ofrende nou predo friba ou Aleluya Parce que o merite tout glória O merite tout honneu Se ou mem ki se vantye nou Se ou mem ki se vantye nou Pagyon lot ankor, Aleluya Asse que an de celebre Ne remerciou pou bien ferre na la vi Serviteur ven orel preduj remercié Pou la vi personelman Ne remerciou pou tous les membres de ma famille Ne remerciou seigneur pou pou le peuple de Dieu La famille de Dieu sur la terre Ne remerciou seigneur pou tous les serviteurs de Dieu Ne remerciou seigneur pou les anges Kou metteu tout de nou mèm Aleluya Pou banou protektion Pou gouné pou mèm m'a dormi quand j'ai clé Aleluya Don adoré nous exalté Merci seigneur Merci seigneur Koumé ou grand Koumé ou merveille Koumé ou puissant Aleluya Que ton nom soit béni Que ton nom soit loué Que ton nom soit exalté Aleluya Asse ya nous célébrez Non soumène sa papa Nou pa choisi Solman soumène sa Ou pou nou loué Pou nou remerciou Mais chak jou nan la vi nou Chak minute Chak heure Chak seconde Nou vle di loué L'éternel Kar il est bon Aleluya Kar sa miséricorde Durra toujours Loué l'éternel Kar il est bon Kar sa miséricorde Durra toujours Aleluya Seigneur Traversez des moments difficiles Avec nous Ou traversz Époir Avec nous Ou traversz Tracaille Avec nous Ou traversz Des périodes De maladie Aleluya Ou guérir Nous mènes Ou traversz Des moments Solitude Avec nous Ou la Comme consolateur Ou traversz Seigneur Des moments De vicissitude Ou la Aleluya Ou prends soin Nou Ou traversz Les moments De moment Aleluya Ou devenu Provider Pour nous Mènes Oh Seigneur Après Numéré Tout sa Ou fey Nous Bada Jam Fini A Soya Et Nous Béni Nour Nous Béni Nour Aleluya Nous Béni Nour Pour le Bikrandon Le Saint Esprit De Dieu Que Tu Nous A Donné Aleluya L'Esprit De Véité Au Glorie Que Le Monde Paka Recevoir Ba Non Li Seigneur Afek Ba Gide Non Dans Toute La Vérité A Siya Nour Vite Prézans Sou Nan Studia Au Nom De Jésus Nour Vite Prézans Sou Nan La Vite Chak Ben Nour Seigneur Nan Maison Yo Touche Moun No Sak Malade Visite Yo Aleluya Sak Kater Yose Ne Bouman De Difikulté Rankontré Yo Nan Beswè Ou Dan Le Nom De Jésus Tout Sal Ki Prendi Nan Rout La Sak Prendi Tout Sans De Direksyon Va Klere Lumière Dan Le Nom De Jésus Afek Kou Moun Tounen Va Kapab Wè I Moun Tounen Bous Se Chou Men Kou Kote Sou Mem Seigneur Kou Moun Bon Kou Moun 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 Kou Se Kou Kou Moun Sous Tete Non Moun 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 Sous Tab Non Moun Prendi Swen Non Moun 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 Fredi Aleluya Ou Ou Bagnou Chelten Ou Kondwine Seigneur Bokote Rivye Dlo Ki Dous La Pou Moun Bwè Aleluya On Noun Bini Noun Aswè Bini Moun Siyon Seigneur Noun Moun Moun Sa Panan Ki Amérique Kavans E Men Difikulté Men Noun Dou Merci Noun Dou Merci Té Kapi Mal Noun Dou Merci Bagnou Té Kapi Mal Moun Siyan Amit An E Men Période Pandemik Noun Stil Di Deklare Ankor Louer L'Eternel Kar Il Mour Kar Sa Misericode Dieu A Toujour Bini Noun Seigneur Bini O Diyan Sla Visite Noun Visite Noun Dans Le Nom De Jésus Dans Le Nom De Jésus Ma Prier A O Meme Qui Mérite Toute Gloire Et Honneur Aussi A Cres Sien Que La Jésus Hallelujah Thank You Jesus La Oui Seigneur Mme Mme Adoré O Precié Koudi Doun Merci Boutou Tout Sont Fait O Noun Papa Noun Kou Pone Sont Vé La Sou Mme Noun Exalte Noun Bini Noun O Seigneur Mme Adoré Le Loué Bava Aleluya O Thank You Jesus Merci Boutou Le Sang Vé Se Lé Jésus Merci Boutou Espreven Béni Kou Banou As Sway Aleluya Merci Boutou Lé Mange Le Gach Merci Boutou Kou L Spirituel Ki W En Sye Non E Men Ou Tire Noun Tate Ne Boutou Menem Boutou Lumière Aleluya Glow Aleluya Thank You Jesus Thank You Jesus Touché Tout Sa Kaka Pale A Sua Tout Sa Tu Tu Kaka Di A Menom Vini Le Vant Pou Yo Aleluya Thank You Jesus Voilà Jésus Sous Sous 86 Pria David Eternel Prétoiré Existe moi Car je suis malheureux Indigent Grotte mon âme Car je suis Plieux Mon Dieu Saut Ton serviteur Qui se confie En toi Évitez de moi Seigneur Car je crie A toi Tous les jours Laisse L'âme De ton serviteur Car à toi Seigneur J'élève Mon âme Car tu es bon Seigneur Tu pardonnes Amen Tu es Prélamant Pour tous Ceux Qui t'invourent Et qui en a Précloré A ma prière Sois attentif A la voix De mes supplications Je t'invouque Au jour De ma détresse Glorie Car tu m'exauces Nul n'est Comme toi Parmi les Seigneurs Rien ne ressemble A tes heures Toutes les nations Que tu as fait Viendront S'poustirner Devant ta face Seigneur Gloire A ton nom Car tu es Grand Et tu opères Des prodiges Toi seul Tu es Dieu Et salue Moi Tes voies Et ton Mère Je m'encherai De ta fidélité Dispose mon cœur A la crainte De ton nom Je te louerai De tout mon cœur Seigneur Mon Dieu Et je glorifierai Ton nom A perpétuité Quand ta bonté Est grande Envers moi Et tu délivres Mon âme Du séjour Pour fond De mort Ô Dieu Les engueilleux Les engueilleux Se sont levés Contre moi Les troupes D'hommes Violents Veux La ma vie Ne pourront pas Les repenser Sur toi Mais alors Mais toi Seigneur Tu es un Dieu Miséricot Et compatissant Dans la colère Riche en bonté En fidélité Tourne vers moi Le regard Et pitié de moi Donne la force A ton serviteur Et sauve le fils De ta servante O Père Ainsi A ma faveur Que mes élus Le voient Soit confus Car tu me secoures Et tu me consoles Au éternel 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. E aí, você vai lá nessa hora da vida. Então, você vai lá, você vai com a direção da quadra da direção da radio, com o direi, seu informe. E, no tempo, já vamos para vocês agora. Bem-vindo, eu quero que vocês tenham aqui agora. Eu quero que vocês tenham aqui com o Senhor. Então, vocês vão... Com licença. Mãe, Mãe, Glória, o Senhor Mãe, Glória, 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 Glória Eu sei, eu sei, é que ele vou valer tudo O dos tombou Mãe, mãe, mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Oh! Olha o grande seigneur Oui, Papa Oui, Seigneur Mãe, 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 mãe Alleluia Mãe, 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 mãe Oh! Mãe, 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 mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Combien fois il me a essayé Petit fiéis ou mes vagabars Ah, ah, ah Et couvrises-tu sans le Seigneur couvrir Glorée Couvrir, Seigneur Continue, couvrir, mãe Cachem-moi dans l'ombre des veils Dans le nom de Jésus Oh! Si, Seigneur Mãe, mãe, mãe Glorée Al ta les Feeders Que este Bethesca L'amãe Et Thong Burace L'amãe Mais Oh, Glória, Aleluia! E, mais, le Seigneur a voulu que nous soyons maintenant des enfants reconnaissants, E, mais, non de remercier Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, E, mais, qui gardez, non, qui prend soin, non? E, chaque jour, Aleluia! Il fait des choses qui ont de la même de sa côté de la pensée. E, na, pour mes émissions, la semaine, non, venez encore pour nous passer quelques minutes dans la parole de Dieu pour reconforte ou pour faire qu'on a de remercier mon Dieu. Et, David, moutou nan, après avoir fait, moutou nan de grands analyses, David te répete li di, «Koman an déjà l'éternel, tu se bien fait bien moi? » E, mais, Aleluia! Qui sa m'a capable baye bon Dieu pour tout sa le fait pou moi? E, j'ou di, moutou nan m'a suivi, nan zone El Paso-Texas, nan nouvel, kote ki l'arme Ameriken debake, the US Army debake nan city sa nan town sa, pou yo vin baye l'opital yo, men, si tel man gen moun ki mouwe, yo gen pre de mouwe yo ki de l'opital yo rempli avèk moun, pli de 250 badis, ki nan mouwe yo, kote ki moutou nan employe yo, non seulement ki yo breakdown emosyonelman, men yo pa gen fos ase pou yo kapab kari mouwe yo, en yo fe apel avek l'arme, et pi yo esanme. Aleluia! Eskou kapab peye le Seigneur pou la vi kil mouwe soya? Aleluia! Rapidman, nan emisyon saran na peye, men tunan fe kelke kommenter sou le Somme 103, yon Somme ku David men tunan te ekri, aleluia, kote ke li evoke men tunan plizyon benediksyon, o glowe, ymen, a traver la vi li, y a traver la vi mouwe mèm avèk ou mèm, aleluia! Seigneur no beninon, pou parwolo kounye, benin Seigneur serviteur ki apouwe se parwolo, parwolo epure set fwa, nouman do va prepari kèr, tout un chakèn, ou ki grangwe soa de la parwolo de dieu, fe ki yo va reçivoua, yo va manje a satyete, en nom yo va benin, yo va kouade pou le salut, dan le nom de Jésus fer, Seigneur usai serviteur, bali yo manteau de feu, bali yo lang ki exerse, kouwe la vek onksyon do la tete au pie, dan le nom de Jésus, ke met ke semen sa, ke le vini pon semen se, va tombe dan le bon ter, il va produi du fwidi de la repotans, et ton nom sera glorifié, met ta aprobation, se touta ki va di, dan le nom de Jésus, aleluia! Goube beninemi, dan le soum san toa, metu nan si yon soum ki te kouan, emen, la komanse avek yaswaya, gloare Jésus, fre ki David, metu nan te evalue la vi li, David te sonje ki kote, lu Seigneur, soti avek li, aleluia! Ne ven ke, emen, David kom du deuxième wa, di Israel, emen, David, metu nan, te genon lot attitude, ki te diferante, metu nan, du sel, du sayil, kan David, metu nan, avek yon koneissance de Dieu, aleluia! David, avek yon relasyon spéciale, avek Dieu, David, metu nan, se konfie, aleluia, an Dieu, me Saül, metu nan, le premier wa d'Israel, metu nan, padnie relasyon, avek bon Dieu, asya, metu nan, m'kontan, e metu nan, David, te sonje, nan la vil, glorie, aleluia! kote ki, metu nan, losk il ete, pomi, emen, sa ou ki, meprise, pomi se fre, metu nan, David, te nan pakbet la, alon ke, tout fre, le yo, metu nan, te, ape, emen, te, vaki a de grand zokupasyon, emen, yo tap evwe, nan aktivite payo, me David, se li mem, ke papa, te meti nan pakbet la, mama, asya, m'kontan, ki, situation koye, peutet ke, nan fami, ou se ou mem, ki, meprise, peetet ke, na fami, ou se ou mem, ke, panan, pa, gen chance pouvoi l'école, peetet ke, se ou mem, metu nan, ke, 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 emen, ki, te, prive, de, si, te, prive, le yo, me, me, asya, metu nan, ben, 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 mon dieu, pou, m'em, parce, ke, le ba, ou, le don, de, de, vi, alleluya, peetet ke, le tue, mori, mon vivant, oh, gloire a jésus, david, me, tenan, apre, ke, le tue, devenu, le deuxième, moa, d'israël, ke, le ke, david, te, eleve, nan, position, ki, te, tre, eleve, alleluya, dan, le, je, de, dieu, david, me, te, le, cher, le, le, dieu, alleluya, oh, man, man, e, a, cause, ke, dieu, we, david, ki, te, un, ki, taf, cher, ke, li, diu, te, ou, men, ni, men, po, te, kababay, david, tout, sa, ke, le, ke, le, le, gouvernement, de, david, il, le, le, de, explo, le, le, royaume, de, david, de, au, tanfutur, alleluya, pour exprimer, comment, dieu, te, valoriser, et, men, oh, glorie, alleluya, relationni, avec david, maintenant, david, maintenant, il, ne, bagay, que, il, gen, y, la, kaili, non seulement, il, cherchait, le, coeur, de, dieu, mais, david, maintenant, te, reconnaissant, alleluya, oh, man, man, assia, maintenant, quitte, m, se, ben, ni, li, beso, ten, pou, fe, le, tchon, ne, c'est pas, effort, pa, moi, c'est pas, capacité, pa, m, ki, fe, m, rive, kote, m, rive, la, c'est, ma, m, 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 te, m, te, m, 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 alleluya, david, maintenant, Deklarei da le Sôme 103 E di moun am beniletermel Ma, ma, na Il a deportado Moutonam que non Rappelei ou aparentez Que moutonam l'homme E tonet tripartite Sola veut dizer que l'homme É composé du cor, l'âme E de l'esprit Moutonam David Komanne namni Di commencer Yon conversasyon Avec namni E di moutonam Mou komanne Kou beniletermel Aleluya Est-ce que yon rezon A suya pou di Moun am beniletermel Oh, glowe Aleluya Est-ce que yon rezon Ou pou e Koutou ye jodi Est-ce que yon rezon Est-ce que yon rezon Koutou te ka ye Ou te ka pa existe Enko Oh, men le Seigneur Vous a procurye la vi Aleluya David deklan Moun am beniletermel E n oubli Oken de se bienfe Aleluya Mensi Seigneur E ke mouton moutonam Panan periyod Thanksgiving Nan ki Panan sélébrasyon Sa kom fet Kou den Kenem fwa kone ke Institution fet Sa Se non Moutonam Fet Ke le Seigneur Li aprecie Chakfou Gen rouvianciman Chakfou Gen louvianciman A Dieu Dieu Pren plézir La dan Aleluya Le Seigneur Beni Amerika Paske Loske Amerika Te bati Te bati Constitution Moutonam Sur la parole De Dieu La parole De Dieu Ete konsidere Moutonam Kom base Constitution Emen National Paysa Bien ki Vin gen Kounia Moutonam Serte Amandman Vin gen Moutonam Serte Altirasyon Ki Pren Plas Men Men Kounia Moutonam Di Mon Di Moutonam 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 Panske Gen moun Kap Lute Pou fondasyon Toujou Rite Aleluya Donk Pana Semene Sa Pana Koun 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 Serebre Emen O Emen Joun Moutonam Ki Di Moutonam Moutonam Koun Salpote Depi Nen Mou Mars Moun 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 Eskou Moun 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 Eskou Pa Viv Toujou Yes Eskou Moun 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 Allelouya Emen Petit O Moun Moun Koun Moun Moun Situasyon Te Kapi Mal Oui Moun 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 Serebre Moun Allelouya Moun 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 Serebre Serebre Moun Serebre Pana Toute Periyon Pandem que o Senhor preste a mim. E a malade Covid-19 não vai fraque a mim. Não vai fraque a mim a mim. Não vai fraque a mim. Não vai pra mim a mim só. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a prião do justo tem uma grande eficazidade. Aleluia. Preste a mim. Pria para mim. Pria para mim. Pria para mim. Pria para a mim. Pria para mim que close a mim. Aleluia. E manda o Senhor de proteção para mim. Manda o Senhor que o sang de Jesus couve a mim. Ele tem de mim. realmente. Parce que a Palavra de Deus é declarada quando a juste criou termes de alentar e a deixou de conta de vigilância em dia. Aleluia. Porque o Deus tem pra mim. Porque o Senhor também tem ou fazer a matem. Eu quero agradecer a você, mas eu quero agradecer o Senhor por o don de vida eterna que você vai em Jésus-Christ. Aleluia. E assim, queridos meninos, através do Sôme 103 da Bíblia, você tem que fazer uma avaliação, ou ou seja, uma anumoration do bem feito do Jeu em Viano. Ele fala, agora, meu nome é o abençoe, não esqueça de se bem feito. Est-ce que você tem que não te esqueça de tudo isso que você faz para você? Aleluia. Que não vai querer fazer ou não não sonhar mesmo Que não vai querer fazer ou não conhece mesmo Aleluia Nós dizemos o grande Senhor Nós dizemos o maravilhoso Nós adoramos, nós exaltamos Nós bendemos, Aleluia Nós dizemos de honra Nós dizemos de loungas, Aleluia Nós descemos E nos glorifemos E nos celebramos Nós e puissamos Aleluia David diz que E não oublie aucun de seus benefícios Aleluia Não oublie aucun de seus benefícios E começamos a dizer No versículo 3 É o que não pardonne todas as iniquidades Aleluia Est-ce que você não está contento que o Senhor pardonne? Aleluia Iniquidade quer dizer As coisas que você tem commis A uma atitude de maldade Aleluia Mãe Iniquidade quer dizer Que você não está capaz de couper a relação com Deus Mãe 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 E Deus. Mas ainda por causa da misericórdia de Deus, nós nos acordemos. Oh, aleluia. A cada razão que você celebra o jornal? Obrigado, Senhor. Você diz que ele guia toda a maldade. Oh, meu amor. Meu amor. Deus, você tem que ser tão amado. Ele guia de toda a maldade. Ele guia de cancer. Ele está a operação. Ele guia de fibra. Ele guia de que o mundo tem um poison. Ele é paiado. Aleluia. Ele guia de que o mundo tem um problema. Ele é paiado. Aleluia. Ele é uma circunstância que apresentou uma família. Se a presença de Deus não estava lá. Aleluia. Você pode perguntar a quem está a fazer hoje. Porque ele não tem um problema. Ele está a ter um problema. Oh, você tem um problema. Senhor, meu amor. David, você tem que fazer uma análise da Sônia 3. Ele tem que fazer uma análise a partir de experiências que ele tem feito como servidor de Deus. David, você tem que ter uma situação. E bem... quando a Deus está abenido David com toda sorte de benédoxión, David, você tem que ter um ennemi. Ma mãe. E você tem um ennemi agora. Ele tem que ter um de você ter um que ele tem que ter um . o pequeno garçom do nome de Absalão. Absalão, o filho de David, agora, ele tem que ter a vida do poder. Mas, ele disse que Absalão, tem que ter vários homens que tem que ter a corrigido, de cerca de 300 homens. E Absalão, agora, você quer ver, mas você compreende, ele tem que, você tem que passar por ali, você tem que passar por Salomão. Mas Absalão brilha de jalousia. Ele diz que, o papão, o papão, o papão, o papão, o papão. mesmo não vai abor a justiça. Mã, mã, você pode imaginar quando você pode fazer uma família que você pode fazer uma papia, uma família que está na vanta, e isso é uma atitude de Salomão, de Absalom. Ô, mã, mã, ele vai dizer que Absalom, agora, ele vai levar, ele vai levar com o Papa, para que ele vai dividir o reyão de seu pai. Segui, David vai dar uma novidade que agora, Absalom, ele vai levar com o li. Absalom, agora, ele vai causar uma revolução no reyão de David. Ele vai dividir o reyão de seu pai. Ele vai livrar o Papa, ele vai levar o Estado. E aí, o que ele vai levar? Ele vai levar? E, mã, David, por exemplo, ele vai fazer uma vez que ele vai fazer. Ele vai fazer uma vez que ele vai fazer. Ele vai fazer uma vez que ele vai fazer. Na Sônia 3, ele vai fazer uma vez que ele vai fazer. Mã? する a palavra. Mã? Como é ele vai, ele vai dizer... Oh, Eterna, leve-toi, mon Dio. Quando tu frappes à la juta de todos os ennemis, tu brises os dentes de meus chãos. Oh, Glória! Le salve é a tua prédia. Aleluia! David, nós temos que ver, nós temos que ver. Porque agora, quando eles estão aqui, eles estão aqui para o passado, eles estão aqui para o passado. Absalom, eles estão aqui todos os pésados. Eles estão aqui para o nosso país. Absalom, eles estão aqui para o porto de sorte que o Papa tem aqui para o li. Eles estão aqui para o nosso país. Eles estão aqui para o nosso país. E eles estão aqui para o nosso país. Senhor Jesus. Se você tem uma experiência muito feita, você não pode ir para o nosso país, ou para o nosso país, não? Quando você está aqui na igreja, você está aqui para o nosso país, você está aqui para o Senhor, 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 Senhor. Se você não está aqui para o nosso país, que o Senhor vai fazer com a mesma coisa, que o Senhor, Lucas, que o Senhor este, que o Senhor vai para o nosso país. Aleluia Ele vai voar o chão de deriva Oh, graças ao Senhor Na leção 44, ele diz Se o eterno não era para o meu socorro Minha alma seria bem vida Da demoração do silêncio Aleluia O Senhor é gerir o mundo agora E mesmo que o cancer Sem o parfa de operação Sem o parfa de chimiothérapia Mãe O Senhor é gerir o mundo Com a consta a prostata O Senhor é gerir o mundo Com a diamante sucre Ele diz que gerir todas as maladies Aleluia Mas tem o mundo que recebe a gerir o mundo Mas que não é reconhecido Aleluia Ele diz que o Senhor é reconhecido E mesmo Nós temos que começar a seriça M. Menza Nós temos que irmos ao longo O versículo 4 Ele diz que o Senhor é que deriva a vida de la faça E mesmo Ele diz que o Senhor é reconhecido Ele tem falado tão forte. E, contente que isso vai acontecer. Meu Deus. Seu que a gente tem que se apontar, ele diz que o mesmo. Mas o Senhor está agora, na vontade e na misericórdia. Aleluia. Ele tem que fazer isso. Oh, Glowé. O que o irmão de Joseph, ele tem que se apontar. Mas o Senhor está agora, ele tem que se apontar. Meu Deus. Ele tem que fazer isso. Aleluia. Ô Seigneur Ô Seigneur Seja agora Coteu o Seigneur saquecer A ver o lopaka feia mesmo Ou deveu um chão de reconhecimento A ver a Dio Mas se deveu levar a mão para adorar a Dio Ou deveu dizer Que ele esteja a mão Car ele é mort Car sa misericórdia dira toujours Aleluia C'est lui que délivre a vida de la fausse C'est lui que délivre de Toute expédition satanique Toute vie démon e roe de heu Toute vie o an gare o fe de heu Toute vie magie roe de heu Toute vie bagare ki o vin fe de an rêve Pou e si o kage heu Toute mettenan expédition diabolique Men dan le nom de Jésus Le Seigneur e men kouvrir Aleluia Li kouvri fami Li kouvri meson Parce que bon parol profetique Ki te protet, profetize sou la vie Li di ouke malheur ne tarivra Ouke fleuron n'approchera de ta temple Kar il ordonnera Ses anges Le te gardè nan tout te voie Chak soa nan prati kras nan somza Nan tout semen nan Pou vu ke nou gen chans pou nou monte Nan nan da ver Eske gen rezon pou remesye mon Dieu Eske wou konne mettenan Mou ni moun ki mouri yo Avek maladi kovili Dikendo a Du nom Sa kofopan so wabiv Ou moun se titi te wabwe yo Aleluia Gyo moun ki na front line da Gyo moun ki se nurse Ki se dokteur Ki se entonansyen Gyo moun ki moun ki maladi yo Eben Yab gade koumye moun ki mouri chak jou Oh papa Men le se dian presyen ve yo Se amon bon Dieu Se misericord bon Dieu Eske wou konne rezon pou remesye mon Dieu Asse wou ya Suprême rezon Sois adoré Pour Toujours Papa me reconnaissant Avec tout ça qu'on fait pour moi Mou remesciu pour la vie et terre de la Jésus Christ Mou remesciu se yobou ministère Kouman mwen Mou remesciu pou fami Mou tole membre de ma fami Mwen l'ovwanz Mou remesciu se yobou zami mwen yo Mou remesciu pou men Mou france et sœur de la foie Gloire a Jésus Nopi yo en tiki kouté sa Mwen kon nou Mou gloire Aleluia Nou bo louange Si ou pat la Nou bak konne ki sa nou ta fe Mou meni nan Mou senye Mwen si kouti mou man sa Ou te ba nou Ke tout benene ki te branche Mette nan va souje Imen Ke sœmen sa Sœmen pou yo remesciu Sœmen pou yo glorifiye Sœmen pou yo Mou gloire Aleluia Sœmen pou yo fe analise Nan vi ou nan fami yo Pou yo remesciu pat la Ki vwete yo tapie Jodi ya Nomando Sœmen va touche les esprit Ou va touche nan Mou Ou va fe yo prek konsyans Mian wè tou Sœmen yo va leve men yo Yo va di Oui yè mon Dieu Oui yè mon Dieu Oui yè mon Dieu Noudou mersi Pasko pa do de pêche Nyo Sœmen Mersi pou le sang Vansi le Jésus Mersi Pasko géri Tout sol de maladie Nan kono De maladie Nyo bakon non Yè mon géri Nyo Aleluia Ou pa fèl Pasko nou merite Men ou fèl A kouz de amon Goumè pou nou mèm Joumè se yè nmane yo Ou Ki audience Ne va kongran Ke tout sa Yè mè te nan Ki ap tande Nyo aswe Ou va leve men Yè mon abrizans Joumè 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 Touche Saviteur Kite Vini Nan program Sa Padan Kelke Min Pote Encourage Chak Joumè 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 Méssio, pou kouverty ou ba nou? Ou ba nou kaye pou nou rete? Ou ba nou manje pou nou manje? Aleluya! Nou ba roum leste tala ou yon? Nou ba gen kon krui nan men nou? M gabi ou se de jen gasson, kap mande? Oh, papa nou reméssio! Aleluya! Nou se dez imigrant ki vin nou peye etranje? Men ou pren soin nou? Amen, amen, aleluya! Ou ba nou traver? Ou ba nou manje? Ou kouvri nou mette kouverty, mette red sou nou? Aleluya! Ou vwê nou le kol e men? Nou dekwoshe pizyon degré, se grasse a ou menm senyer! Pa ou lot an konon, ke nou doa adore ki ou menm sel! Nou beni nou, fek yon pep yon, kap tende! Amen! Ou va inspire, avek yon atitik de rikonesans, pi yon kontine servyo senyer! Beni mouman sa, beni soare ya! Tout sa ki maladyo renkotre yo! Ou getan fek rovizyon gerizyon! Ka ou di se lui ki po adon tout nos inikite, en ki geri tout te malady! Beni asu ya la vi pepua, ou non de Jiji! Prenko nou pa se valyare, beni meyo fek yon varitam bak kouviatu! E meyo varitam le! Yon va kontinye di louwe le diomel karile bon! Ka ou sa miserikode, ti a toujou, ou non de Jiji kris mou priye! A ou menm soa la gloa, ou si a peden siyek! 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 Nen a da! Ka me fai ou sauvé le seigneur! Ka me fai ou couvri nous! Ka me fai ou protégé nous! Nós nos remerciamos a Senhor. Aleluia. Rui, tu te enres. Tate. E, meus amigos, nós nos remerciamos por sua atenção. E, lá, s'arrêta o episódio de este sábado. Não é muito breve, a sua presidência. Não é só começar a primeira série. Que depois de cada sábado, nós nos remerciamos a ver com algumas versões. Um, por nós nos remerciamos a senção, para dizer agradeço, Émen, por isso que ele faz por nós mesmos. E, por isso que ele deixa a澤 intervir, É mais ainda mais sempre que ele está seguindo a fazer coisas, E, com mais de mais grande avergúre, das coisas mais il meno todas, Aleluia, porque o Senhor nos memera cresceu gostando. Nós nos mencionamos a ver ali. Nós nos remerciamos a eternidade do mesmo. E, meus meus amigos, porque nós somos uma organizada e na ordem da des 92. Nós queremos um a benedir o nome dosconomic. Tante provisão benedir o nome dos Aussos. está feita por mesmo já e esse é o seu servidor que você tem servido Dr.J. Jorel esperamos você retrouver de novo soar do vôla para uma outra emissão do mesmo jeito eu te amo, Deus te abençoe tenha uma boa noite sois reconhecidos, eu te abençoe, meu Deus Aleluia, Glória a Jesus Thank you Jesus Glória a Jesus